E aí pessoal, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a quem não quer enganar, apenas senhoras. Calma, calma, não deixa de deslikeira, eu tô só zoando com a sua cara, perfeitamente normal. Mas enfim, no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa muito interessante, que é reviver o mito, o grandioso, o supremo, a fusão mais poderosa entre Goku e Vegeta. Vegeta? Godita? Tão pouco. O grande Zeku, literalmente, grande, ele é bem grande nos lados. Mas vocês entenderam, então antes de começar eu quero que você deixe o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, que é muito importante, eu adoro os comentários de vocês, os comentários de vocês me deixam mais felizes. Pra nosso canal finalmente melhorar um pouquinho, dado o recado, ah, vale lembrar também que vocês podem entrar no seu redor do Discord, que tem muita coisa legal lá, o pessoal é muito bacana, é sério, é uma das melhores pessoas que... Que eu tenho o prazer de conviver, ainda mais nessa época de coronavírus, onde você tem que resumir as suas amizades de amizade virtuais, igual o Celso Portioli fazia. Mas falei demais, bora pro vídeo. É, bem, eu tive essa ideia de fazer uma gameplay com o VQ, e eu peguei de perceber que ele não tem a animação de voar. É sério, VQ, eu sei que você é cagadão em essas coisas, mas tipo, você precisa realmente não poder voar. Porque olha só, ele tem aquele negócio de voo que personagem de Dragon Ball clássico tem, VQ, e você não tem a skill mais básica de um personagem de Dragon Ball Z. Ah, ele é gordo, foda-se, tem muito personagem gordo que voa. A Ribriani voa. A Mona voa, na verdade, eu acabei de fazer uma analogia a pessoas gordas, que eu acabei de pensar uma coisa sobre Dragon Ball. Que pensa um pouquinho, a Ribriani é gorda. Ela tem habilidade de rolo compressor. Aquela garota lá com o Kiabi em frente, é uma gordona, acho que o nome dela é Mona, Mona Lisa, ela também tem habilidade de rolar. O topo, ele tem aquele tornado dele, que não é exatamente rolar, mas entra na categoria de... Não sei, é a mesma categoria de golpe. Você já percebeu que quando você é gordo, a chance de você ter uma técnica que faz você rodopear essas coisas, aumenta meio que 80%? Eu tirei esses dados do cu. Mas como eu estava falando, eu estava vendo uma luta do VQ contra o Super Janemba. E aquele filme do Janemba é estranho em quesitos padrões técnicos. Porque numa hora, a gente tem o Goku Super Saiyan 3 enfrentando o Janemba, e está mal. Outra hora você está vendo que o Vegeta Super Saiyan 1 barra Super Saiyan 2, não sei ao certo, porque o Vegeta Super Saiyan 2 não tem nenhuma diferença. Quem consegue descobrir aquilo é aparentemente da CIA. E desvia... E desvia... É, não deu certo. Mas enfim, o Vegeta estava conseguindo dar uns golpezinhos nele, e eu não sei como. Entende? Claro que depois ele toma um pau, porque o Vegeta é assim, ele começa chegando bem fazendo a pose, e depois ele acaba sempre tomando no cu. Que é... É padrão do Vegeta, ele chega sempre bancando o seu fodão, aí depois ele simplesmente toma no cu igual no filme dos androides. No filme dos androides, ele simplesmente desiste de viver. Porque ele chega todo foda, etc. Aí depois que isso acontece... Isso, deu certo, que bom. Aí depois que isso acontece, ele toma um pau pra um droga de 14... Não, pro 15 na verdade, é porque eu confundo muito os dois, porque ele já parece muito pouco. Mas a questão é que depois de tomar um pau tão lindo, o que ele ganha é ele por muito, muito, muito pouco. É sério, os filmes do Dragon Ball, eles têm um padrão de humilhar o Vegeta de uma forma que eu nem entendo como ele pode ter tanto fã hoje em dia, porque a forma que fizeram o vídeo de ser tão patético nos filmes é algo que me impressiona muito. Mas eu tenho que voltar ao padrão que eu tava falando, que a luta do VQ contra o Janemba é uma das maravilhas absurdas de Dragon Ball que existem. É bem engraçada. E zoada? É um turbilhão de sentimentos que você vai ter ao assistir Dragon Ball. Esse é um dos mais... Ih, caraca! A habilidade do VQ de não voar tá sendo muito útil, porque na hora que ele ia dar o garrãozinho, eu fiquei relinchando? Não sei se essa é a palavra certa. Mas por sorte, eles fizeram uma ajudinha pra gente, que eles botaram nele After Image Strike. Que, tudo bem. O bom dele é que como ele é muito lerdo... É, vou voltar de novo, viu? Ele só gasta um de barra de quimbo. E tomei. Infelizmente não dá pra ganhar de... Não dá pra ganhar com tudo, pessoal. A gente tem que ir aos poucos na vida, cara. Nem tudo é vitória. Às vezes tem que perder um pouquinho pra poder... Ganhar, eu acho. Beleza? Daishinkan já mandou o negócio lá. Aí, eu tô entrando um pouquinho nessa vibe de assistir umas ceninhas de Dragon Ball, apenas pra ver no que que dá. Não que realmente vá dar em alguma coisa. É porque... Eu tô assistindo pra assistir mesmo. Nossa, eu posso acabar perdendo com isso, porque... É aquele padrão, pessoal. Se eu começo conversando bem com vocês, é grande chance que depois eu vou acabar fazendo alguma cagada que pode prejudici... Prejudiciar, não. Prejudicar a chance do vídeo ter alguma chance dele ser minimamente irrelevante. Peraí... Daishinkan a nossa frente não consegue ver a gente. Você merece esse golpe que você levou. Olha, é o golpe do Avô Gohan. Aquele que uma personagem tem. Inclusive, eu acho que essa etapa que a gente tá agora, a gente deve ter lançado no nosso último episódio, que foi o final da saga Cellbuse. E... Sei lá. Eu gostei do... Eu gostei da forma que eu morri pateticamente. Peraí que eu vou cortar pra onde eu parei. Uma hora depois... Pessoal, tô voltando aqui agora, que eu derrotei o Daishinkan. Acredito nem que eu tô falando isso. Mas, gente, eu tenho uma teoria que o TenCast 3, ele... Ele tem alguma... Alguma tecnologia aí que o humano ainda não inventou. Tá exclusiva apenas nesse jogo. Tipo, que é a CPU que consegue se adaptar a você e sempre melhora. Tá ligado aqueles... Aqueles computadores na NASA, que tem o controlar que derrota os caras no xadrez. E os caras tem tipo a linha do Bill Gates. E aquele outro cara lá, que eu esqueci o nome. O cara da cadeira de roda, o... Não é o Charles Xavier, antes que você fale. É o cara que existe. Entendendo? É o cara que existe. Eles são tão espertos quanto aquilo. Eles conseguem derrotar os caras no xadrez. Entende? Mas a questão é que esse jogo aqui, ele se adapta. Que tá ligado o Janemba que a gente enfrentou no começo? Magicamente, esse Janemba, ele ficou com o poder, sei lá, do... Do Zeno, sabe? Porque ele ficou muito forte. De uma forma que eu não consigo explicar, gente. Pra vocês terem ideia, aquilo lá que eu não tava gravando, era... Quanto tempo de vídeo? Era o quê? Uns 6 minutos, mais ou menos. Uns 5, se pá. Você sabe quanto tempo de vídeo eu tô agora, pessoal? Eu vou falar pra vocês quanto tá sendo o bruto desse vídeo. Eu estou aqui a exatos 32 minutos e 40 fucking segundos. Não, na verdade, os segundos não eram tão importantes. Eram os minutos. Mas vocês entenderam. Agora, voltando a papos mais legais de se contar, como eu tava falando pra vocês... Na verdade, eu não tava falando porque eu perdi essa parte do vídeo. Vai ter a DLC lá do Dragon Ball Kakarot, que vai ser com o Goku e o vídeo das peças de God. Que seria mais ou menos... Fudeu! Fudeu! Mano, eu não sei se eu consigo ganhar isso. Ah, eu consegui. Mano, era o... Era o ultimate máximo dele. Eu consegui ganhar. Boa, Vipo. Muito bom. Um homem sempre grande. Ah, voltou ele. Voltou esse bosta. Agora ele é o último. Tu tá ferrado comigo, cara. Tu também é gordo, mas eu sou um gordo... Eu sou forte. Tu é gordo. Tá ligado? A gente começou num vídeo de defesa ao gordo. Tá terminando o vídeo sendo um gordo alfóbico. Sendo o corpo. Impressionante. Mas a questão... É que essa DLC vai abordar esse tempo. O Goku e Vegeta treinam com o Whis. Daí conseguem dominar as formas God e posteriormente dominariam as formas Blue. É uma cena que quando eu pensei que adaptaria o Dragon Ball Super pra anime, eu pensei que ela seria uma saga de transição, mas essa saga nunca veio existir. Só teve o corte direto pra saga Frieza e... Foda-se. Caguei pro Super Saiyan God. A forma é bonita pra caramba. É a forma favorita do Lucas. A gente vai cagar pra ela. Nossa, desvemos disso? Impressionante. E seria interessante a gente ver como é que eles dispersam. Como é que é a reação deles quando desperta a forma, sabe? Porque se você pensar em Dragon Ball, pouca vezes a gente viu o pessoal despertando a forma. Pensa um pouquinho. Goku conseguindo o Super Saiyan. Beleza. Saga Frieza. É Gorão conseguindo. A gente viu. Vegeta conseguindo o Super Saiyan. Não vimos. Trank conseguindo. Vimos. Gorão do Futuro não vimos. Kiabi nós vimos. Aí eu já te falo. Mas Goku a gente nunca viu o Super Saiyan 2. Vegeta também não. Goku a gente nunca viu ele usando o Super Saiyan 3 pela primeira vez. A gente só viu ele usando o Kota Majin Buu que não foi a primeira vez dele. É... Sei lá mais o que. Cara, a gente terminou com o VQ. A gente nem precisa usar uma forma mais forte nem nada. Então, VQ tem criança assistindo. Mas a questão é... Vamos usar o Super Saiyan dele. Vamos fazer a fusão dar certo dessa vez. Vai lá. Vamos finalizar de forma bonita. Ah não, não quero finalizar de forma bonita. Eu quero... Eu quero desviar do golpe dele na hora mais importante do mundo. Mas tudo bem. Esse vídeo já tá ganhando. Não tem como ele ganhar. Não importa o que aconteça. Não tem como. Aí ele me ganha um segundo e eu descubro que esse cara tem Hakai. Peraí... Eu não sei nem porque eu tô... Eu não sei nem porque eu tô expandindo esse vídeo porque pra falar a verdade eu não vou falar mais nada do que... do que eu tinha. Só que a transformação Super Saiyan muitas vezes não aparece em tela pra gente pela primeira vez. Apareceu mais de agora. Tá, se eu ganho isso eu consigo usar o Gol. Não era pra você ter perdido assim. Não era pra ter perdido assim. Eu queria ao menos ter finalizado de forma bonita. Mas não. Eu finalizei de forma lixo. O cara morreu. Ele bateu na parede e morreu. Não. Ele bateu na parede e morreu. Eu só queria terminar de forma bonita mas ele bateu... Tudo bem, Lucas? Você se acalma. Você conseguiu terminar o seu vídeo e muito obrigado ao pessoal por assistir. É... Eu queria que... vocês deixem o seu like a sua inscrição e também deixem o seu comentário. E por favor entrem no servidor do Discord aqui do canal que é muito bom. Como eu falei as pessoas são ótimas. Às vezes eles são meio desequilibrados mas são pessoas boas vocês vão gostar. A gente se vê por aí, pessoal. Valeu, tchau, fui.